Quem detém o poder econômico no Brasil? A publicação do jornal Valor Econômico aponta que antes da pandemia, bancos aumentaram seus lucros em 27%. Então está dada a resposta. E segundo o professor Ladislau Dobor, para que esse processo de financiarização dos bancos ocorra, num momento em que a economia crescia, a taxa de apenas 1%, outros setores do país são negligenciados. Acompanhe. Eu queria apresentar para vocês um documento importante que saiu. Saiu agora na virada do ano, no fim de dezembro. É do Valor Econômico, portanto, da Globo, nada de subversivo, um relatório sobre os grandes grupos do Brasil. É um documento grande, de mais de 300 páginas. É um estudo em profundidade de quem tem o poder efetivo no Brasil, o poder econômico. E o poder econômico no Brasil, ele casa com o poder político. É o que a gente chama de poder profundo. Esse estudo pega os grupos, as empresas. É diferente de um outro estudo que a gente já apresentou aqui, que é o da Forbes, que pega os duzentos e tantos bilionários, que são as fortunas pessoais. As fortunas pessoais, a gente viu que estão aumentando e explodindo, digamos, em termos de valor, inclusive durante a pandemia. Agora, esse relatório é interessante porque ele pega antes da pandemia. Ele saiu agora, fim de 2020, sobre os dados bem consolidados e bem estudados sobre o ano de 2019. E ele permite ver o essencial da transformação. Eu estou lendo aqui o relatório. Portanto, durante 2019. Dos quatro setores analisados, apenas o setor de finanças registrou um aumento no lucro líquido de 27,1%. O comércio recuou 6,8%. A indústria, menos 7,8%. Serviços, menos 34,8%. Caminharam para trás. Por que é tão importante isso? Porque mostra que, com a fragilidade da economia, no 2019, praticamente o Brasil estava paralisado. O crescimento de 1% é uma piada. Mas, na realidade, os grupos financeiros aumentaram seus lucros em 27%. Ou seja, isso é extração. Porque, para ser lucro financeiro, ele está sendo tirado justamente dos outros setores que estão paralisados. Isso é precisamente o que a gente chama de financiarização. E veja bem, o que eles trazem, com bastante destaque, o bom desempenho, bom para eles, né? O bom desempenho da área financeira, sobretudo bancos, cuja fatia no lucro líquido consolidado dos 200 maiores, aumentou de 37,7% para 48,9%. Ou seja, dos 200 maiores grupos econômicos do Brasil, praticamente a metade dos lucros é tudo para intermediário financeiro, que não produzem nada. que, teoricamente, devem ajudar a financiar as atividades produtivas. A tabela resumo dos lucros que aparece na página 12 é poderosa, né? Em primeiro lugar, a Petrobras. A Petrobras é natural, está extraindo o petróleo. Ninguém produz petróleo. A gente extrai um produto da natureza, certo? Em segundo lugar, está Itaú Unibanco, dos maiores lucros líquidos dos grandes grupos econômicos do Brasil. Em terceiro lugar, o Bradesco. Em quarto lugar, a Caixa. Em quinto lugar, Banco do Brasil. Em sexto lugar, Santander. Ou seja, quem está ganhando dinheiro aqui é quem trabalha com o dinheiro dos outros. Isso não funciona. O dinheiro tem que ser orientado para fins produtivos. Recomendo muito a leitura desse documento. Peguem no meu blog uma pequena resenha e os links. O conteúdo citado pelo professor Dobor está no texto Financiarização em Números, disponível em dobor.org. Basta digitar o título no campo de busca. O dinheiro tem que ser orientado para fins 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 Obrigado.